E aí galera, bom dia, bom tempo hein, vinturei do Alchebolo de novamente com vocês, ó, começando aqui, depois de um tempo sem fazer trilha, sem filmar as trilhas, aqui ó, começando pelo lado aqui de Piracicaba, charqueada, tanquinho aqui ó, essa região aqui ó, fazendo trilha hoje por aqui ó, começando pela trilha do porto a caminha, subi uma serrinha aqui, tá aí o meu primo, tá delírio, não tem nada, vamos seguir né, aqui é com bastante neblina, bastante vezes que não faço trilha pra esse lado, E aí E aí Uma telinha aqui subindo a serra pra esquentar um pouco a gente Tem alguns 20km de estradão Vamos pegar uns 15km de estradão Pegar aqui Vamos tocar a próxima trilha agora Vamos pegar o alto da serra E falta nos neve aqui Que mais sol agora É o carro próximo a trilha Que duas? Próxima trilha Vamos pegar os dois Vamos pegar os dois Vamos pegar os dois Boa 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 Boa! Mira quieto! Faz tempo de fazer uma trilha da hora mesmo, fazer essas trilhas aqui, trilha bem fechada. Não se esqueça. Vamos lá. É só passar a acelerando. Você vai querer ir mesmo? E aí? Boa! 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 Vamos lá. Vamos lá, trilha do Chupacá no pé da avisa. Opa, bom dia. Muito tempo que eu não estou nessa trilha. E aí... Opa, bom dia. Cuidado! Essa descida é animal. Abaixo. Qualquer um lado eu nem lembro mais. Vamos lá. 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 Vá. Vamos lá. O que é isso? Eu amo essas trilhas Nossa, final da filha Nossa, final da filha Nossa, final da filha Cuidado, hein? Nossa, final da filha Nossa, final da filha Quase que eu dei um bob aqui, cara Ô, louco, mano Pode descer Cuidado, hein? Pode ir pra baixo Pode ir pra baixo Aí Aí Vê lá Vê lá E aí Começamos mais rosca Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vê 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 lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Volta pra trás. Tchau. 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 Obrigado.